Olá, bom dia para você que está aí na nossa programação. Daqui a alguns instantezinhos, muito pequenininhos, você vai conferir a audiência pública da Secretaria de Finanças e a prestação de contas desse primeiro quadrimestre. Então, a gente já está aqui no plenário, está tudo certinho já para você acompanhar essa transmissão, o convite está sempre feito para você, vou fazer mais uma vez, fique com a gente aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania com a prestação de contas do primeiro quadrimestre com a Secretaria de Finanças. Fique com a gente. A gente volta ao vivo aqui do plenário, tem aqui ao meu lado o secretário de Fazenda, Peterson Juan, e não de finanças, como eu falei, agora a secretaria tem outro nome, não é secretário? Bom dia, você vem aqui para a prestação de contas do primeiro quadrimestre. Bom dia, telespectadores da TV Câmara. Hoje é a apresentação dos resultados do primeiro quadrimestre que nós enfrentamos na Secretaria da Fazenda, exatamente com a nova reorganização administrativa do prefeito Guth. A Secretaria de Finanças passou a se chamar a Secretaria da Fazenda, até porque é responsável pela arrecadação, pelos pagamentos, por toda a questão financeira do município. Achei justo essa mudança e foram muitos entraves, muitas conquistas, mas ainda tem muito trabalho pela frente. A gente acaba criando o hábito, fala muitos anos o mesmo nome, aí está escrito Secretaria da Fazenda e Lei de Finanças. Esse primeiro quadrimestre, qual que é o... não vou pedir aqui para você falar tudo que vai falar na audiência, é claro, mas qual que é o balanço que dá para fazer, secretário? O balanço que dá para fazer é que nos repasses houve uma queda do ICMS, até pela questão da crise que o Brasil enfrentou, principalmente no ano passado, e nós esperávamos uma recuperação esse ano, e um pouco de recuperação nas nossas receitas próprias. E é um trabalho que a gente vem desenvolvendo para recuperar a dívida ativa do município, dar uma outra cara, junto à Procuradoria Geral do município, também foi criada pelo prefeito Guti. Então, acho que as nossas expectativas para esse ano, com o corte de custeio, com todas as questões que o Brasil enfrenta, nós acreditamos fechar o ano com saldo positivo, pagando todos os fornecedores, cumprindo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e garantindo ao cidadão uma melhor qualidade de vida e um bom serviço a toda a comunidade. Que bom, obrigada, secretário. Muito obrigado, um bom dia. Obrigada. A gente conversou aqui com o secretário Peterson Ruan, que é secretário da Fazenda, e vai começar daqui a alguns instantes a audiência pública da Secretaria da Fazenda para a prestação de contas do primeiro quadrimestre do ano. TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania. Bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Nesse momento, a Comissão de Finanças e Orçamento tem a honra de receber, representando o executivo municipal, o doutor Peterson Ruan, secretário da Fazenda do município de Guarulhos, que irá demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre do ano do ano de 2017. Seja bem-vindo, secretário. Eu gostaria de convidar o secretário adjunto, o senhor Mário Sasaki, para participar aqui da mesa. Gostaria de convidar também aqui à mesa o diretor de Receita Imobiliária, o senhor Leonardo Monteiro. Gostaria de convidar a mesa. Gostaria também de convidar a mesa o meu amigo, vereador, membro das Comissões de Finanças, vereador Geraldo Celestino. Obedecendo desta forma ao dispositivo no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Constituição, para complementar o número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, eu quero passar a palavra ao senhor secretário, doutor Peterson Ruan. Bom dia a todos aqui presentes. Bom dia ao Térico Espectadores da TV Câmara. Quero aqui saudar toda a eficiência que o presidente dessa Comissão de Finanças, Wesley Casaforte, vereador da casa, tem desenvolvido em prol da cidade. A presença do vereador Geraldo Celestino, que tem também trabalhado fielmente na Comissão de Finanças para melhoria e aprimoramento da legislação do município de Guarulhos. O meu adjunto secretário, Mário Sasaki, com quem tem debruçado em questões que envolvem a Lei de Responsabilidade Fiscal, para a garantia de um melhor cumprimento e da legalidade para a cidade de Guarulhos. E minha equipe, que aqui está presente, na pessoa do Leonardo, diretor de Receita Mobiliária, também tem trabalhado nesses seis meses com muita dedicação para que a gente possa levar no ano garantindo as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal e tratar o dinheiro público com respeito, com maior eficiência e tratando com os processos da melhor forma, prezando pela legalidade e o cumprimento da lei. Muito obrigado por essa possibilidade de apresentar à população esse desempenho no primeiro quadrimestre, que nós estamos à frente da Secretaria da Fazenda, o qual eu já até antecipei na fala agora pela manhã, que antes era a Secretaria de Finanças, mas certamente o prefeito Guti mudou a nomenclatura da Secretaria para a Secretaria da Fazenda pela questão de arrecadação, cuidar das finanças do município. Muito justo e muito sábio o prefeito naquele momento. Para iniciar, tem um relatório que será passado pelo slide aqui e será apresentado pelo meu diretor de Receita Mobiliária, Leonardo, com quem passa a palavra. Muito obrigado. Bom dia a todos. Dando sequência aos trabalhos, a gente vai começar a fazer a leitura do relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2017. O objetivo desse relatório é demonstrar e avaliar os cumprimentos das metas fiscais do primeiro quadrimestre, conforme previsto no artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa apresentação está dividida em quatro capítulos. Receitas, despesas, resultados fiscais e demonstrativos de limites. Começando pelas receitas, a receita total do município no primeiro quadrimestre de 2017 foi de R$ 1,576 bilhão. Um ganho de R$ 128,9 milhões ante o primeiro quadrimestre de 2016. O que representou uma variação nominal de 8,9% e uma variação real de 3,6%. Cabe salientar que aqui, essas receitas, elas não estão deduzidas do Fundeb. Então, o valor prático, na realidade, é um pouquinho menor. Sendo que a grande parte do incremento de receita ocorreu na parte de receitas correntes devido a uma receita extraordinária que a gente vai detalhar um pouquinho mais à frente. Receitas correntes. As receitas correntes tiveram essa variação de 3,7% real. É composta principalmente pela parte de receita tributária, que teve um ganho, uma variação nominal de 5,6% e real de 0,2%. As transferências correntes tiveram uma queda expressiva de R$ 32 milhões, mas devido a um fator estrito de calendário de repasse de verbas federais do governo do estado de São Paulo, que eu vou explicar mais para frente. Receitas tributárias. As receitas tributárias são compostas por IPTU e ISSQN, imposto retido na fonte e TBI e Itajas. No que se refere a IPTU, nós tivemos uma variação nominal de 6% e uma variação real de 1,8%. ISSQN, variação nominal de 4,8% e variação real de 0,6%. Chama a atenção aqui em relação às taxas, que tiveram uma variação nominal de 12%, mas também em virtude de cronograma de recebimento. Dado que a segunda parcela da taxa da T-FILF, que venceu em abril do ano passado, esse ano venceu em maio. Então, é apenas um cronograma de desembolso que foi compensado agora no mês de maio. E TBI teve uma queda significativa de 4,4%, mas também é um tributo que é muito sujeito a sazonalidades. transferências correntes. As transferências correntes são compostas por transferências da União, transferências do Estado e transferências multigovernamentais, que são o Fundeb. No que se refere a transferências da União, houve uma queda real de quase 7%, principalmente devido a FNDE e SUS. Mas também aqui ele é sujeito a defasagem de cronograma de repasse também. Mas há um viés de queda de transferências da União. No que se refere a transferências do Estado, como é explicado anteriormente, a principal queda se refere a repasses de ICMS. Mas também aqui houve a questão do repasse de ICMS, que foi compensado agora em maio. Esse slide, ele apresenta a distribuição das receitas correntes. O intuito aqui é um pouco demonstrar o peso de cada receita no orçamento do município de Guarulhos. O ICMS hoje representa 21,6%. IPTU, 15,8%. É claro que esse valor está um pouquinho inflado face à concentração de receitas de IPTU no primeiro quadrimestre, em função dos vencimentos em parcela única. Acabamos concentrando um pouco mais agora. Depois, receitas correntes diversas. Fundeb, 9%. Receita de serviços, 8,7%. ISS, 8,3%. IPVA, 8,1%. O IPVA também há uma concentração de receita agora no primeiro quadrimestre. Por isso que ele dá uma inflada no valor, na distribuição. Despesas. Aqui é um panorama geral do orçamento do município. Ante uma dotação inicial de R$ 4,3 bilhões, até o final de abril, haviam sido empenhados R$ 2 bilhões, o que representa já 47% em relação à dotação inicial. Valor liquidado. R$ 1,1 bilhão, o que representa 54% em relação ao valor empenhado. E valor pago R$ 1,1 bilhão, o que representa quase 91% do valor liquidado. Despesas totais. Aqui a gente está avaliando sobre o aspecto empenhado. Despesas correntes. Despesa total. Houve uma queda de R$ 378 milhões. Variação nominal de 15%. Despesas correntes. R$ 1,8 bilhões. Que são subdivididos em pessoal em cargos. R$ 643 milhões. Juros e outras despesas correntes. Variação nominal. Pessoal 1,5%. E real de 5,4%. Despesa de capital. Houve uma queda significativa também. De quase R$ 50 milhões. O que representou uma variação nominal de 19%. Aqui nós pegamos as despesas por órgão em relação à administração direta. O intuito aqui é justamente demonstrar o peso e a participação de cada secretaria no orçamento do município. Então, se nós pegarmos a terceira coluna, que é a participação em relação ao orçado, a gente vai ver que a Secretaria da Saúde, hoje, ela representa 23,2% em relação ao valor do orçamento do município. Educação, 25,6%. Encargos gerais do município, 12,4%. No slide seguinte, a gente pega essa distribuição por um gráfico de pizza, a gente consegue ver um pouquinho. É interessante a gente perceber que tanto a Secretaria da Saúde, Educação e encargos gerais do município aqui, dentro dessa perspectiva de órgão liquidado, eles representam quase 75% do orçamento do município, das despesas do orçamento. Outras despesas correntes liquidadas, da administração direta. Aqui, esse peso, ele fica ainda mais evidente, quando a gente vê encargos gerais do município, Secretaria da Saúde e Secretaria da Educação. Investimentos. Os investimentos, hoje, grande parte deles estão centrados na área de habitação, representando 34% do valor investido no período. Secretaria de Transporte e Trânsito, 32% e Educação, 13%. Maiores. Resultados fiscais. Balanço orçamentário. Aqui, já dentro da perspectiva já deduzida de Fundeb, por essa diferença. Receita total, 1,488 bilhão, sendo de receita corrente, 1,470 bilhão. Receita de capital, de 7 milhões. Despesa total, 1,113 bilhão. Concentrando-se, basicamente, em despesas correntes, com 1 bilhão de reais. E despesa de capital, de 84 milhões. O resultado orçamentário no município, no primeiro quadrimestre, foi de 374 milhões. É importante salientar que, no primeiro trimestre, há uma concentração de receita. Por isso, o resultado orçamentário se superavitara nesse período, seguindo as tendências de anos anteriores. Resultado primário, 1,4 bilhões. Receita primária, 1,452 bilhão. E primária de capital, 7 milhões. Despesas primárias, 1 bilhão de reais. Superavit primário, 433 milhões. Aqui, na parte de resultado primário, a gente avalia o esforço que o município fez para poder economizar para o pagamento de juros. Então, aqui são as receitas e despesas deduzidas de juros. Tanto de receita de juros, quanto despesas de juros também. A meta da LDO no período foi de 23 milhões de reais. Evolução primário versus meta. Então, nós tivemos uma meta, a meta para o ano de 2017, de 23 milhões. Foi atingido 433 milhões até o momento. Principalmente pelo fato de nós estarmos ainda no primeiro quadrimestre do ano. Resultado nominal. Aqui, Desculpa, acho que houve um problema aqui. A parte aqui, dívida consolidada. A dívida consolidada, dívida fiscal líquida do município, foi de 3,3 bilhões. E o resultado nominal é de menos 461 milhões. Meta LDO, menos 799 milhões. Aqui é importante salientar que essa redução, ela se deve estritamente em função do aumento da disponibilidade de caixa. Que passou de 340 milhões para 667 milhões. Em virtude, principalmente, de estarmos no início do ano, onde essa concentração de caixa. Nominal versus meta. Menos 642 milhões em 2016. Ante a meta de 137 milhões em 2016. E 2017, acumulado 23 milhões nominal versus 800 milhões, arredondando de meta LDO. Aqui é a comparação do primário versus nominal. Em 2017, 213 milhões primário versus 461 milhões resultado nominal. Demonstrativo de limites fiscais. Limite com o pessoal. A despesa bruta com o pessoal, no primeiro quadrimestre, somou 1,8 bilhões de reais. Sendo 1,7 bilhões com o pessoal ativo e 147,2 com inativos. Fazendo as deduções previstas pela lei de responsabilidade fiscal, chegamos a uma despesa líquida com o pessoal de 1,8 bilhões. O que representou 48,48% da receita corrente líquida do município. Lembrando que o limite prudencial é de 1,9 e limite de alerta 1,8. Aqui, esse é um gráfico que mostra a trajetória do limite de pessoal. Tínhamos, ao final do ano passado, 50,3% do limite de gastos com o pessoal. E, agora, no primeiro quadrimestre, 48,5. É importante salientar que aqui, houve essa redução, em virtude, principalmente, da receita extraordinária que nós tivemos no primeiro quadrimestre, referente a repassos federais, montante de 120 milhões, que estavam represados em anos anteriores. Como foram liberados, agora, no primeiro quadrimestre, isso acabou inflando um pouco a receita, o que distorceu esse limite. A tendência, agora, no segundo quadrimestre, terceiro quadrimestre, esse limite volta a subir, principalmente em virtude do crescimento vegetativo da folha e da trajetória da receita, que deve voltar à sua linha normal. Aqui, inclusive, se nós fizéssemos um exercício de tirarmos essa receita extraordinária de 120 milhões, nós chegaríamos próximo ao limite prudencial, que seria o 51,3%. Limite de educação, evolução. No último quadrimestre, tivemos um limite de 24,4%. O limite mínimo da LRF é 25% para o ano. Importante salientar que aqui, a gente sempre faz essa avaliação de limites sobre a perspectiva do valor empenhado. O que ocorre? Ocorre que, geralmente, em anos anteriores, boa parte dos empenhos se concentram no início do ano e vão se realizando no decorrer desse ano. Esse ano, em virtude da contingência fiscal, os empenhos estão sendo liberados de forma muito mais restrita ao valor liquidado. Por isso, essa concentração, mas a tendência é que esse valor retorne já no próximo quadrimestre, acima do limite. Limite de saúde, que é a despesa de saúde versus receita de impostos e transferências constitucionais. Limite mínimo 15%, aplicada até agora 22,7%. Limite da dívida. Dívida consolidada. A dívida consolidada do município no primeiro quadrimestre foi 3,845 milhões, o que representou 103,2% da receita corrente líquida. Ao se fazer as deduções, que seriam a disponibilidade de caixa e demais avelhas financeiras, chegamos com uma dívida consolidada líquida de 3,3 bilhões, o que representa 89% da receita corrente líquida. Lembrando que o limite estabelecido pelo Senado Federal é de 120%. Dívida corrente líquida é 103%. Houve uma queda, uma ligeira queda em relação ao período anterior. E aqui ele mostra o estoque da dívida, a evolução deles ao longo do ano. Lembrando que essa aqui é dívida consolidada líquida, já com as deduções de caixa. Obrigado, diretor Leonardo. Eu quero passar a palavra nesse momento para o nosso secretário da Fazenda, doutor Peterson Juan. Após a apresentação, foi bem elaborada por essa equipe da Secretaria da Fazenda, deu para precisar que o município tem enfrentado, como todos os municípios no Brasil, o problema da crise financeira e política que nós enfrentamos. O repasse diminuiu, mas nós estamos trabalhando para que a inteligência fiscal, para que os grupos formados por essa equipe e por funcionários da casa, inspetores e agentes que aqui sempre estiveram, para desenvolver um trabalho de presença fiscal no município, de recolhimento justo, de fazer com que o munícipe tenha certeza que todo o valor arrecadado será aplicado de forma correta num processo de correção financeira e que nós possamos, com um corte de custeio, bater a nossa meta, mesmo que não atinja o valor orçado pela gestão anterior e com a lei aprovada nessa casa, em 4.3, mas pelo menos a gente consiga garantir o melhor serviço para a população de Guarunas e que todos os fornecedores voltem a acreditar na cidade e tratar com lisura os processos de contratação e pagamento que é necessário para a movimentação e a prestação de serviço pela administração pública. É isso. Vamos batalhar para que o ICMS apresente uma alta nesses próximos meses. A dívida ativa estamos higienizando, que também é uma saída para a nossa recuperação, juntamente com a Procuradoria do Município, que tem autonomia e independência, para fazer a cobrança, a execução desses créditos. está para chegar nessa casa um PL para a regulamentação do CADIN municipal, que isso vai facilitar muito o nosso trabalho lá na ponta da recuperação do crédito. O convênio com os cartórios, débitos de pequeno valor, nós iremos levar a protesto, até para que a pessoa tenha conhecimento que há uma dívida junto ao município, que, a partir daí, ela pode exigir do município uma prestação de serviço, uma garantia dos seus benefícios e assistenciais que o município tem que garantir constitucionalmente a elas. Então, eu acho que esse trabalho tem sido desenvolvido por uma equipe de grande responsabilidade, começando pelo meu adjunto, pelos meus diretores, pelos gerentes, chefes de divisão, todos que estão empenhados em sanar os problemas financeiros que Guarulhos enfrenta e, com certeza, passará. Esse é o nosso foco, esse é o nosso trabalho que nós temos enfrentado. E, daqui para frente, pode ter certeza que, embora o corte de custeio já exista, mas apenas começou. Isso é um processo que ainda levará um tempo, que nós estamos priorizando e dando continuidade naqueles contratos que realmente é necessário para o município. Então, tenha certeza, telespectadores da TV Câmara, que essa gestão do prefeito Guti está passando por uma avaliação, quer dizer, faz uma avaliação em todos os contratos, todas as questões que envolvem o serviço público do município, para que possa garantir a sua continuidade e o pagamento da forma como o próprio contrato exige. Então, muito obrigado a essa participação. Não sei se há perguntas a fazer, mas a nossa apresentação do primeiro quadrimestre, embora passando pela crise, nós podemos considerar, em comparação com outros municípios do Brasil, muito positiva e com grande expectativa do nosso empenho e trabalho na melhoria nos próximos meses e até o final do ano nós consigamos cumprir a lei de responsabilidade fiscal em prol desse governo que acredita e valoriza o cidadão que recolhe seus impostos. Quero passar a palavra para o vereador Geraldo Celestino, membro das Comissões de Finanças. Bom dia, meu presidente. O Wesley Casaforte, presidente da Comissão de Finanças. Vereador, primeiro mandato dessa casa, quero elogiar a vossa excelência pela condução do trabalho e pelo seu mandato aqui na Câmara Municipal. E primeiro mandato já pegou a grande responsabilidade que é presidir a Comissão de Finanças e Orçamento e vem fazendo com muita competência. Parabéns, vereador. Obrigado, vereador. O nosso secretário Peterson, também que chegou aí no município, cumprimento, cumprimento a toda a sua equipe. Eu sei que o trabalho árduo pegou aí o município, além de uma... das dificuldades, uma má administração que nós tivemos aí no município nos últimos anos, e além da crise que asola o país, uma crise financeira, e Guarulhos, com uma grande metrópole, também passa por essa crise aí, numa queda crescente de arrecadação, principalmente na questão do ICMS. ICMS. Estou satisfeito pelas explicações de vossa excelência, com uma explicação sucinta e bem esclarecedora. Sei que a Secretaria de Finanças deve e precisa passar aí por uma reestruturação, principalmente na área de fiscalização. Campinas, que tem o mesmo potencial de Guarulhos, eu sempre coloco isso nas audiências públicas. Campinas tem o mesmo potencial, e o ISS acaba sendo quase o dobro do valor arrecadado em PTU. Então, nós temos um potencial para crescer muito aí na arrecadação, principalmente no quesito do ISS. Então, eu tenho certeza que com a sua força, com a sua equipe, vai haver essa reestruturação na Secretaria, e o Poder Legislativo nós estamos aqui à disposição. A gente faz parte da base do governo, eu como vice-líder do governo, deixo claro para o senhor que o Legislativo está à disposição do Executivo, à disposição da sua Secretaria para que envie um projeto para modernizar a Secretaria, melhorar a Secretaria da Fazenda, onde o município pode arrecadar mais e onde nós podemos investir mais no social e na infraestrutura da cidade. Muito obrigado, secretário. Obrigado, vereador. Eu queria aproveitar o ensejo, secretário. Eu queria fazer uma pergunta que é uma pergunta até polêmica sobre a situação da COSIP. Eu queria saber qual a meta do governo referente à COSIP e qual o estado que foi assumido isso da gestão passada aqui pelo nosso governo. Presidente, o Elisa Casaforte, uma pergunta bem oportuna, até pelos debates que eu tenho acompanhado aqui nessa casa, na tribuna, pela importância que é a iluminação pública para a população. A COSIP é uma taxa de melhoria e manutenção da rede de iluminação pública, o qual nós assumimos esse governo e prontamente meu secretário adjunto, Mário Sasaki, especialista no assunto, verificou inúmeras irregularidades ao ponto de não existir nenhuma comissão, nenhum fundo que administrasse esse recurso o qual nós criamos. Hoje temos como presidente da FUNZIP o diretor de iluminação pública das trilhas de obras, Mário Arada. Deparamos com um acordo administrativo da Bandeirantes de Energia com a Prefeitura de Guarulhos aproximadamente 36 milhões, onde incluía os débitos correspondentes à rede de iluminação somado às despesas dos próprios da educação e saúde, onde é totalmente irregular, mas já paralisamos e não fizemos os pagamentos desse parcelamento, desse acordo que está sendo refeito, separando o débito que é da rede de iluminação pública do débito que é dos próprios da Prefeitura, que aí é o tesouro que deve pagar e não a população. Estávamos com um contrato de emergência que findou-se em abril de 2017, não dando margens a um novo contrato de emergência, está para finalizar um processo regular licitatório que já existe a classificação das empresas onde já em números nesse processo de licitação já há uma economia de 28% do termo de referência apresentado no início do processo. O fundo está responsável pela administração desses valores hoje e mais, a Bandeirantes vinha retendo todo o repasse da COSIP desde o nosso início, mas a partir da nossa provocação junto a Bandeirantes via ofício em reunião da diretoria foi decidido que não haveria mais essa retenção, aonde também nos possibilita ter maior monitoramento e controle do valor que é despendido pelo munícipe, pelo contribuinte e é uma garantia dele saber como está, para que lugar está indo o seu dinheiro e qual o benefício trará. Então, o governo do prefeito Guti sabe da importância disso, da segurança que traz uma rua iluminada, já está para iniciar um processo de PPP que já vem do governo passado e nós estamos dando continuidade para a manutenção, expansão da rede pública de iluminação também. então, são atos corretivos que hoje garantem ao munícipe a maior transparência e controle dessa taxa que tem uma única finalidade, garantir a cidade iluminada, trazendo segurança e qualidade de vida a todos. Muito obrigado. Obrigado, secretário, doutor Peterson Juan. Bom, não tendo nada mais a tratar, quero já agradecer ao secretário doutor Peterson Juan, secretário da Fazenda do Município, agradecer também a presença aqui do nosso secretário de junto, senhor Mário Sasaki, ao nosso diretor de receita imobiliária, senhor Leonardo Monteiro, quero agradecer a presença aqui também do membro das comissões de finanças desta casa, o nobre vereador Geraldo Celestino, quero agradecer a toda a equipe da Secretaria de Fazenda, toda a composição técnica que vem trabalhando muito pela municipalidade, e isso está ficando claro e objetivo, nós presenciamos nesse início de governo, nesses cinco meses iniciais, esse primeiro quadrimestre de 2017, muito empenho da Secretaria, então quero aqui parabenizar a toda a equipe, quero já agradecer também a toda a equipe aqui da TV Câmara que está fazendo a cobertura, todos os funcionários dessa casa, e agradecer a Deus e nos colocar à disposição, eu vereador Wesley Casaforte, sou presidente das comissões de finanças dessa casa, agradeço a cada um e me coloco à disposição da cidade de Guarulhos, não tendo nada mais a tratar, por encerrada essa audiência pública. Encerrada a audiência pública da Secretaria da Fazenda sobre a prestação de contas do primeiro quadrimestre desse ano. Logo mais, pertinho das duas da tarde, a gente volta com a programação ao vivo para você hoje, tem sessão aqui na casa, então você confere logo mais, um pouquinho antes das duas, a gente volta com transmissão ao vivo para você. TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto